Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje é dia de vídeo de TFT. Acabaram de lançar os 4 campeões novos aí do nosso TFT no League of Legends, são eles Camille, Vi, Jace e Jinx. Eles trazem uma classe nova que é a Hextech, que é uma classe que desarma itens, que é bem bacana, e cada um tem um estilo, um é pistoleiro, o outro é lutador, o outro é método das lâminas e o outro é metamorfo. Então a intenção desse vídeo é testar, mostrar pra vocês esses campeões novos, como são suas ultimates e como eles funcionam em campo, beleza? Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e bora que bora ver qual que é o melhor campeão desses 4 novos aí. Vamos lá então galera, vamos testar e descobrir esses novos campeões aí, como eu disse, a ideia do vídeo é pegar os novos campeões e testá-los, então não tô preocupado em ganhar aqui a partida. Comecei pegando uma área então que vem com um itenzinho de boa, lembrando são 4 campeões novos, opa, dropou mais um itenzinho, isso aqui faz a centeliônica. Jinx, Vi, Jace, que eu tô muito ansioso pra testar o Jace aí metamorfo, né, então vamos ver como ele vai funcionar. Tá, não veio nenhum dos heróis, dos campeões novos, eu vou de selvagenzinho aqui por enquanto, vou montando, tem uma Fiora, tem uma Jinx, tem uma Camille, que é mestre das lâminas. Lembrando que nós temos todos esses campeões, eles têm uma classe nova, né, que é a Hextech, que é uma classe que desarma itens antes do round começar, né, quando o round vai começar, ela desarma 2 itens ou 4 itens, eu vou tentar fazer pra gente ver como funciona. Ó, ainda não veio nenhum dos campeões novos, eu vou pegar mais uma Fiora e um Blitzcrankzinho aqui, a gente vai só esperando, por enquanto, sinergia de selvagem, de 3 selvagens. A gente vai só na espera, na expectativa aí de pegar os campeões novos e experimentá-los. Lembrando, tem um que tem custo 1, tem um que tem custo 2, outro que tem custo 3 e outro que tem custo 4, é a Jinx. A Jinx é o custo, é o dos campeões novos que tem o custo maior aí. Opa, veio Jace, metamorfo, metamorfo, tá errado, né? Lembrando, ainda é o PBE, o Jace é Hextech, né, então, só que não é metamorfo nem metamorfo, já tem um metamorfo, então ajudaria bastante a ter outro metamorfo, vou vender esse Blitz, vou passar de level, vou pôr o Jace, pra gente ver como funciona o Jace, quero ver como é que o Jace... Vamos lá, primeira luta do Jace, vamos ver se ele consegue lutar pra ver como é que é o ult dele em ação. Ele é melee, ele vai com o martelão lá, pá, o cara tá de camille também. Ó, o Jace vai lutar. Ah, legal, quando ele ulta, ele vira... Assim que ele ulta... Nossa, essa fiora tá muito rápida. Assim que ele ulta, ele vira ranged e dá 3 ataques básicos rápido, então, bacana, bem parecido com o... Bem parecido não, tem que ser, né, igual o Jace do jogo. Vamos lá agora, ó, veio mais um Jace, quase com Jace 2, e um Volibear. A gente vai comprando tudo aqui que a gente quer experimentar, né, que a ideia não é ganhar, a ideia é experimentar. Não sei se vai dar a pena colocar o Jace na linha de frente, no momento. Ó, mas agora ele vai bater livre, ó. Vai dar pra ver melhor o ultimate dele. Ele vai bater livre no Kha'Zix, eu acho. Nossa, meu Deus. Ah, ele empurra! Ah, não deu pra ver da outra vez, mas não, ele dá um tapão e aí vira... É... Ranged, legal, legal, bacana. Vem a Vaie. A Vaie, ela é lutadora e Hextech. O bônus de Hextech tá aqui, tá vendo? A Vaie é lutadora e Hextech, eu vou trocar. Pronto, ganhei o Hextech. Vamos ver se alguém vai ter item lá do outro lado pra gente desarmar. Tem uma Elise que é outra metamorfo aqui, que eu posso utilizar. Posso ter três metamorfos aqui já, pra ganhar mais vida. Mas por enquanto, dois selvagens. A Vaie é lutador e Hextech, então ela comba com o Warwick também. Vamos ver se a Vaie ultam. Nossa, a Naked já tá com uma caminha nível 2. Ó, desativou o item. Ó lá, ela tá de Hextech também. Desativou o item da Ary. Por um breve tempo, né? Não foi por muito. Ó, vamos ver o útil da Vaie. Vai. Ulta. Ulta, vai. Ah, é o saque enterrada. É o ult dela mesmo. Ela vai lá atrás. Então tá, o ultimate da Vaie é o saque enterrada. E o ultimate do Jace é ele se transformando, empurrando e garantindo bastante dano. Jace 2. Uma Vaie quase 2. Camille 2. Que vale a pena trocar, hein? Vale a pena colocar isso aqui. Pra ter dois Hextech e três selvagem. Vale a pena colocar isso aqui que eu ganho o lutador também. Desativou um item. Camille lutou. O cara tá com um monte de item também ali. Aí fica difícil. Vamos, Jace. Muito fraco, muito fraco, Jace. Finalmente o Mani dali dois. Ó, uma Vaie 2. Falta só a Jinx. Pra eu finalizar. E outro caminho, e outro Zed. Não tem nada que eu vou comprar aqui. Tem três Hextech e dois selvagem. Tá bom, vou ficar assim. Vou ficar assim pelo nível 2. De todo mundo. Outra Naked também tá fazendo Hextech. Um cancela e tem do outro. Um monte da minha Camille. Vai, vai. Mas se vai, voa na Jinx. Ganhei o primeiro clã. Respeita. Agora é hora de guardar dinheiro pra ver se eu consigo fazer esse vídeo ficar grande, pelo menos pra vocês. Desativa os itens e vamos pra cima. Minha Fiora... Tá tudo errado, toda hora. Tá, o que eu percebi é que a Vaie sempre vai na linha de trás inimiga. Isso é bom. Então ela vai sempre pegar um carry que tá lá atrás. Se ela conseguir lutar rápido, ela destrói esse carry. Já tenho dois metamorfos em campo. Então, uma Shyvana ou uma Elise seria o próximo metamorfo. Seria muito bom. Pra mim. Ou até mesmo um NAR. Porque o NAR também me daria selvagem e metamorfo. Vou pegar esse NAR aqui. Vou fazer o combo, né? Não importa os itens. A gente vai querer fazer combo aqui. Bom, a Camila tá sendo meu pior mestre... Meu pior metamor... Metamorfo, não. Tá sendo meu pior Hextech. Então eu vou trocar. Vou colocar o NAR de Hedge. Tapizeira do rolê. Não vou fazer mestre das lâminas, pelo jeito. Vou colocar quatro selvagens, três metamorfos, dois lutadores, dois Hextech. Então, por enquanto eu não vou fazer nada... Disso aqui. Tô até pensando em vender a Camila e a Fiora. Ah, deixa aqui, vai. Não, deixa aqui nada. Eu vou vender. Ah, eu vou vender esse Elis, que não vai usar. E vou vender... Fiora ou Camila? Vou vender Fiora. Olha lá, desativou os itens. Um deles era o Rabadon. Importante. Lá na linha de trás. O NAR zoutou. Olha como vai virando o jogo, quando a gente monta a comp. Vou ver se Punz... Ah, sou eu contra o Punz Mecha. Vamos ver se a Jinx... Como é que funciona a Jinx. Desativei os itens. Ela dá o ataque de metalhadora. Quando ela pega uma kill, mais um ataque de metalhadora. Não vai dar tempo, né? A Vai vai eliminar. A Vai matou. Queria ver o que mudava, né, a Jinx. Ela pega... Se eu não me engano, a Jinx pega o canhão, né? Ou lança... Ou lança... O Fishbone lá, que lança coisa. Lança míssil. Ah, vou comprar mais uma Vai aqui. Quem sabe uma Vai 3. Difícil, mas a gente deixa aqui. Esperar, guardar a orinha. Pegar item. Agora que é muito importante. A Jinx, ele tá 1 ainda. Tá com um Jinx 2? Não tem ninguém com um Jinx 2. O cara tá com uma compra bem parecida com a minha. Veio uma Jinx pra gente comprar. Hackstack pistoleira. Não sei se eu compro. Eu vou comprar, vender. Só vai e vou deixar ela aqui. Se eu quiser fazer 4 Hackstack, eu tenho um item ainda pra ela. Deixar ela no banco. Ó, tem outra Jinx. Vamos ver. Porque eu acho que a Jinx, ela muda o canhão dela. Se ela mata alguém... Se ela mata 2 alvos, ela muda o canhão dela, se não me engano. Matou 1 já. Mas minha Vai não vai deixar. Muda sim, tá? Muda, né? Acho que ela muda. Ah, o da Nicole mudou, ó. Ela tá até com uma animação diferente. Ou eu posso colocar esses outros 2 Hackstack aqui e ter 4 Hackstack. Só que eu acho que 2 Hackstack já tá sendo bem suficiente pra mim. Ó, a Jinx. Desabilitar 2 itens já tá sendo bem... Ué? Por que eu não desabilitei seus itens? Bugou? Nossa, minha Vai errou o ult. O que aconteceu? Ó lá, mudou. A Jinx mudou, ó. 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 Na contra na. Aí minha Ari... Minha Ari jogou, hein? Aí minha Ari jogou, hein? Atacou um, mirou no outro. Ari God, Ari God. Ah, então é interessante. A Jinx. Então, beleza. O Jayce, ele empurra. E pá, pá, pá de longe. A Camille, ela ulta alguém. E esse alvo que ela ulta, todo mundo vira pra bater nesse alvo. É, a Vai, saque enterrado. A Vai até a linha de trás. Pelo que deu a entender, a Vai ulta o alvo mais distante. Então, sempre os carries que tão lá atrás. E a Jinx. Depois que ela pega dois abates, ela pega o canhão. Aham. Interessante. Ó o cara da Camille 3 aí. Por que o Menudo desabilita os itens dele? Bugou meu Hextech. Será que tem distância? Nossa, deu nóis. Deu nóis e deu nóis fácil contra o Espionage. E aí, coloca o Shojin na Ari? Ou deixa pra um possível Aurélion barra Veigar? Agora funcionou meu Hextech. Cara, o Jace até que se transforma bem rápido. E ele ganha bastante vida quando ele se transforma por ser metamorfo. Interessante o Jace. É um dos bonecos que eu mais gostei. Ele tá causando bastante dano junto com a Ari. Outra Jinx aqui que eu nem vou comprar. Passar experiência. Quero pegar o level 8 o mais rápido possível. Daria pra colocar até o level 9 mais gente, né? Mas beleza. Não vou ter a Jinx, então posso até vender ela. Pegar mais uma experiência. E essas dragões metamorfo aqui. Caraca, acho que cabe. Cabe mais uma Shivana e um Aurélion, por exemplo. Aí eu ganharia mais um metamorfo. E o Feiticeiro que falta. Vamos ver. Tem mais um metamorfo. Nossa, dá pra fazer seis metamorfo. Porque tem mais um, dois e a Elise seria o sexto. Caraca, dá pra fazer seis metamorfo. Mas eu não vou pegar o Swain. Passei mais um level. Por enquanto eu vou pôr isso aqui. Deu uma viradinha pra ver se vinha alguma coisa. Vou guardar pro Aurélion Sol, velho. A coisa. E essa parada de resistência mágica, acho que eu vou pôr na Vai. Não, vamos pôr o Jace. Não, não vamos pôr o Jace, não. Deixa eu ver quem tá indo melhor em dano aqui. Tive uma boa ideia. Vamos pôr no NAR. Pronto. NARzão vai me carregar, clã. Ó. Shivaninha, legal. Aurélion Sol, velho. E aí? Tirar essa Shivaninha. Pronto. Ganhei o Feiticeiro. Quatro Selvagens. Tem metamor... Beleza! Agora quando eu colocar a Shivaninha no próximo nível, eu ganho o Dragão também. E continuo com o Metamorfo. Aí a ideia seria, tipo, tirar... Se eu poderia tirar o Jace e colocar a Shivaninha. Todo mundo desabilitando meus itens. Vai dar bom. A Aurélion carregou. Jace carregou. Tá ótimo. A Vai tá dando... Acho que eu vou colocar isso aqui nela. Ó, isso aqui é interessante, né? Vai. Ah, mas não é meu esses itens. É isso que eu ia falar. Só tem uma lágrima. O que você tá fazendo um monte de item ali? Esse jogo é meio estranho, né? Às vezes ele mostra uns itens que, tipo, a gente não tem. Tipo, ele fala... Ué, não tenho esses itens em jogo. Não tenho. Tenho mais uma tentativa aqui, né? De... De ganhar. Vou ter três de vida ainda. Estou contra a Nickats. Ah, meu Hextech aqui não funciona. Meu Hextech é quebrado. Aí. Estou sendo prejudicado pelos bugs do jogo. Não. E sabe o que é mais engraçado? Era pro Melnar ter um head. Cadê o head do Melnar? Era pro Melnar ter um head. Roubaram o item do Melnar. Ó lá. Sumiu o item dele. Show de bola, jogo. Bom, galera. É isso. Cheguei numa composição legal com os Hextech. Pena que meus itens não funcionam. Agora funcionaram. Vou ganhar desse cara. Só essa Kayle aí dele. Que tá segurando. Quase eliminei o Pum Smash. Ah, como ficou forte? Uma mistura de lutador com Hextech. Com Selvagem. Com Dragão. Como ficou legal. Ó. Veio a Lulu. Vamos lá. Falta só o Pum Smash. E pelo jeito a gente vai sair com a vitória. Ele vai Blitzkrieg. Quer puxar quem? A Shyvana? Tá bom. Pode puxar a Shyvana. Shyvana não tem problema puxar. Shyvana God. Ela vai segurar. Ela vai tancar tudo isso. Aí ela não toma dano nenhum. Porque ela é uma Shyvana. Ah, era. Nossa. Mas foi muito tranquilamente tranquilo. Ah, era. Vitória, clã. Os Hextech são bons. São roubados. Ainda dá um bônus de lutador, de pistoleiro, de mestre das lâminas. Curti bastante os Hextech. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. O campeão que eu mais gostei foi a Vay. Deixa aí nos comentários qual mais se chamou a atenção aí. Mesmo sem item, a Vay foi muito bem. Tava sempre indo na linha de trás, causando bastante dano. A combo que eu fiz até achei bacana. Quem sabe eu vou trazer pras Rankings. Assim que esses campeões lançarem. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça, claro, de compartilhar o vídeo aí com seus amigos. E se inscrever no canal. Valeu? Muito obrigado. E tchau, tchau. Fui!